Hoje em dia eu lembro tão bem que estavas nessa visão E assim senti que o meu amor desceu então E aqui estás tu, eu baixo de a mim A mesma visão daquela do sonho que és A mesma visão daquela do sonho que és Não! Fox 10, no picture E aí